Oi pessoal, tudo bom? Gente, hoje o vídeo, como vocês estão vendo aí no título, não vai ser nem para dar nenhuma dica, nada, mas para dividir com vocês o que aconteceu aqui, no Canil. Eu esperei um tempinho, pensei em gravar ontem, mas eu não estava me sentindo muito bem ainda e resolvi gravar hoje e ontem eu estava falando com a Dani, que aí vou contar o que aconteceu e vamos tentar seguir. Mas ontem a gente teve uma experiência horrível, que a gente perdeu esse cãozinho aqui, que eu coloquei a foto. Esse quadro aqui, inclusive, está na maternidade, que é o nosso Spark, então tem muita gente que conhece esse cão, muita gente adquiriu o filhote desse cão e a gente perdeu ele ontem de uma maneira, assim, muito, acho que até estúpida, né? É, o Spark, ele já vinha tendo quadros, assim, de medo, quando tinha fogos, quando, não muito em questão de chuva, mas barulho muito intenso, ele já estava ficando assustado. Eu até fiz um vídeo com ele falando sobre diarreia em cães e eu usei ele como exemplo porque, há um tempo atrás ele estava com diarreia, porque a gente começou uma obra aqui, na maternidade, do lado da maternidade, e ele estava com muita diarreia, eu não sabia o que estava provocando essa diarreia dele, e aí depois eu dividi com vocês, que vi que era a questão do estresse, por causa da obra, por causa do barulho, né? Os pedreiros quebrando aqui, usando uma máquina para, tipo, uma britadeira, e isso estava... Aí depois eu fui descobrir que a diarreia dele era estresse e tal, até dividi isso com vocês. Então, ele já era um cão que tinha, assim, suas fases de medo, não era um dos cães mais medrosos que a gente tinha, porque eu tenho duas cadelas que têm bastante medo de chuva, de trovoada, de fogos nessa época festiva. Já fiz também um vídeo aqui para vocês no canal falando sobre isso, né? Como tentar amenizar esse sofrimento para os animais que, nessa época festiva, né? Com os fogos, eles sofrem muito porque os animais, eles conseguem escutar, assim, quatro vezes mais do que a gente escutaria, né? O ouvido deles é muito mais sensível. Enfim, aqui, no domingo a gente teve eleição, como teve em vários estados aí, né? Não sei se no de vocês também, não sei aonde vocês vão estar me assistindo agora, mas aqui no Rio de Janeiro teve eleição para o estado e para o município, aqui de São Gonçalo, né? Para vereador e prefeito. E quando foi a noite, eles estavam todos soltos, aí eu vim aqui cuidar deles, fui e guardei todo mundo, desliguei o ar-condicionado, fechei, aliás, abri as janelas, né? E desliguei todas as luzes e fiz como eu faço todos os dias, cada um foi para o seu cantinho, eles dormem, alguns dormem juntos, outros dormem separados, né? E já tem até uma ordem, muitos já vão correndo, assim, para o seu cantinho. E aí fizemos isso, a gente foi dormir e quando foi, acho que uma e pouca da manhã, mais ou menos umas onze horas, já começou a estourar muitos fogos por aqui, por conta do resultado da eleição, pelo apuramento das eleições, né? Então, eu estava soltando muitos fogos. E aí minha esposa até falou, caramba, eles estão agitados. Eu falei, ah, amor, é por conta dos fogos. Aí um late, o outro fica latindo. E ela já comentou isso, ó, a Dominique está se tremendo toda, que é uma dessas cadelinhas que eu falei que sente muito medo. Então, já está ficando lá embaixo com a gente, né? Por um bom tempo, porque ela já teve episódio de se machucar por conta dos fogos. Ela já pulou uma altura muito grande da janela, já machucou a boquinha. Então, a gente já fica preocupado. Tem uma outra lá que fica sempre pedindo colo e se treme demais e fica nervosa pela casa. Então, a gente já sabendo disso, elas já estavam lá embaixo. Aí, cessou um pouco e quando foi mais ou menos uma e pouca da manhã, a Dani me acordou, falou, amor, amor, dá uma olhada na câmera aí, porque eles estão latindo demais. E aí eu fui olhar na câmera, vi que o Spark, né? De tanto ele mexer assim na portinha, o trinco acabou balançando e ele conseguiu sair. E os cães estavam latindo, latindo, latindo. Quando um sai assim, fica latindo muito e apavorado, os outros, estimula os outros a latir. Eu vim aqui, falei com eles, né? Liguei a luz e tal. Aí vi que no bercinho dos filhotes estava com cocô. Aproveitei para limpar. Demorei, eu acho que uns, mais ou menos, uns 15 minutos. Aí coloquei ele no lugar lá de novo, ele ficou um pouco mais quieto. Desci. Aí a Dani me perguntou lá embaixo, amor, e aí, como é que tá? Eu falei, amor, tá bem. Agora os fogos diminuíram e eu resolvi fechar as janelas de novo e coloquei um pano. Porque aqui, como é alto, quando eles soltam, assim, os fogos, até a claridade, né? Eles percebem até pela claridade, antes mesmo de ter o som, né? E aí eu resolvi fechar a janela, que seria até uma maneira que, se tivesse mais fogos, iria abafar um pouco. E aí desci e fui dormir. Quando foi, não sei, eu acho que deveria ser umas duas, três da manhã, ainda tinha um ou outro fogos e gente soltando, acho que bomba, né? Aquelas que fazem muito barulho. E a pequenininha começou a tentar pular na nossa cama e chorando, né? Quando ela ouvia. Aí eu pensei, pô, vai acordar o Anthony. Eu vou... Acordei minha esposa, assim, sem querer, né? Que eu me movimentando, vendo, falando com ela. Aí minha esposa perguntou, o que que houve? O que que houve? Nada. Mas a Dominique tá muito assustada e ela tá chorando, vai acabar acordando o Anthony. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um colchonete e vou dormir no chão, pra tentar amenizar, né? Porque até aquele momento, nossa maior preocupação era até com elas. Eu fui, botei o colchonete, dormi no chão e não consegui dormir direito, porque toda hora ela ficava, cada vez que tinha fogo, ela ficava cavando, assim, em cima de mim, como se quisesse entrar. Eu peguei, liguei o celular e fui olhar nas câmeras como que ele estava. E eles estavam quietinhos aqui, né? Inclusive o Sparty, aparentemente, estava dormindo. Tá, passou, né? Foi entrando de madrugada, os fogos foram diminuindo e quando deu mais ou menos umas 6h50, eu levantei. Aí eu venho, cuido deles, antes de ir pra faculdade, ou quando tem aula aqui online, antes de entrar no computador e assistir a aula. Quando eu cheguei aqui, o Sparty tava morto. Ele teve uma parada cardíaca, então naquele momento que eu vi de madrugada e que eu achei que ele tinha ficado quieto, na verdade ele já tava morto. O Sparty era um cão super saudável, né? Eu tinha feito, inclusive, o último vídeo que eu postei aqui pra vocês, que foi fazendo penteado pra macho, foi com o Sparty, eu tinha dado banho nele no sábado. Aí no domingo eu fiz... não, no sábado mesmo mais que eu fiz o vídeo, postei pra vocês, eu não lembro se eu postei no sábado ou no domingo mesmo. E até comentei com a Dayna, nossa, ele já tá tão peludo de novo, eu tosei ele há pouco tempo e ele já tá tão peludo, eu vou fazer um outro topete, que é aquele top note de exposição pra ensinar. Que é esse... esse aqui que ele tá agora nessa foto, esse topete de exposição, né? Então eu pensei, eu vou... depois eu vou ensinar pra ele. E é um cão que nunca teve nada, nada, nunca teve um tite. Vocês viram no vídeo, é um cão extremamente carinhoso. Extremamente carinhoso, extremamente dócil. É um cão que eu já usei várias vezes pra... como modelo, porque ele era um exemplar perfeito pra tudo, assim. Um exemplo pra tudo, né? Às vezes a única coisa que a gente tinha aqui de preocupação é porque ele não tava mais se dando bem com o Ralf, por essa questão de tentar cruzamento, né? Então ele sentia que uma cadela tava no cio e ele queria cruzar. E às vezes eu queria que o Ralf cruzasse ou vice-versa. Às vezes ele já até se estranhava. Esse é um dos motivos pra eu ter subido, porque quando ele se soltava, ele ia direto, assim, na frente do Ralf e ficava latindo. Mas fora isso, era um cão perfeito. A única coisa que eu tinha feito nos parques era uma limpeza de tártaro. E um cão super saudável. Então, o que mais a gente sente, assim, porque a gente já teve um apudo, acho que eu, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já tive um apudo com a Dani. Um apudo que a gente adotou quando a gente tinha acabado de se casar. A gente adotou um apudo, que era um apudo que já tinham dado pra várias famílias. Ela não tinha sido aceita e ela entrou no nosso lar e a gente já destruiu. Era uma apudo pequenininha e a gente perdeu também de uma forma muito drástica. Um acidente com uma escada. Minha mãe estava lá construindo. Foi no quintal da minha mãe. E uma escada caiu em cima dela. Então, o que aconteceu com os parques agora é como se eu estivesse revivendo com a Dani. Isso, né? Mas, por exemplo, eu não conseguia entrar aqui pra cuidar dele, como eu estou fazendo agora. Porque eu não sei se a dor seria menor por saber que ele estava doente, vamos supor, né? Se ele tivesse morrido por uma doença. Eu não sei se a gente estaria se sentindo mais confortável, não sei. Mas, saber que ele morreu, assim, de uma forma muito... Muito, assim... Não sei nem o termo pra usar pra vocês. Mas vocês que têm cães e que gostam de animais sabem mais ou menos como a gente está se sentindo. Deu uma sensação de impotência. E eu já falei isso também pra alguns colegas meus. Inclusive, numa outra semana, a gente estava viajando. E a gente deixou, óbvio, uma pessoa aqui, de nossa confiança, estava olhando. E eu comentei na viagem isso. Que quando tem fogos... Que eu adorava fogos, assim, quando eu era mais novo. Tinha uma pessoa perto da minha casa que fazia balão. Então, ele fazia umas cangalhas, assim, de fogos. E a gente ficava assistindo, eu adorava. E depois que a gente passou a ter animais, a gente não gostou mais. Porque a gente entendeu o quanto que era prejudicial pra eles, né? E hoje a... A sensação que a gente tem é essa. Cada vez que eu escuto um barulho de fogos, alguma coisa, a gente sofre junto. Por saber o quanto que, pra eles, é ruim. Então é isso, pessoal. Eu só queria contar mesmo pra vocês. E dividir essa experiência. Não sei se alguém também já passou por isso. Ou pessoas que tenham algum pãozinho aí, que tem medo de fogos demais. Se puder deixar em algum lugar que tenha... Que o eco pra fogos não for tão grande. Que for um lugar mais abafado. E tentar colocar um algodãozinho no ouvido. Minimizar o sofrimento. Porque até, às vezes, aquele que você acha que não sofre tanto, ele pode vir a piorar, né? E você não vai saber, assim. De ontem pra hoje, eu nem consegui dormir direito. Porque a Dani falou uma coisa verdade. Dá uma impressão que é mentira. Que assim, foi uma coisa tão... Tão... Tão boba. Tão... Tão... Então é isso, pessoal. É mesmo só pra dividir a experiência com vocês, tá bom? Tchau. Tchau.